E como se trata de uma discussão de natureza internacional, eu quero aproveitar esse espaço para dizer que numa sessão anterior eu perguntei ao presidente em exercício se o deputado Eduardo Bolsonaro tinha ido para o Catar em missão oficial paga pela Câmara. Em relação à pergunta sobre a missão oficial, o então presidente disse que não tinha resposta naquele momento, mas queria então buscar informações. Depois, pela imprensa, eu vi a justificativa de que o deputado então teria viajado em caráter particular. Eu quero aqui fazer o registro de que ele tem o seu ponto cortado nos dias em que não esteve presente em deliberação aqui no plenário da Câmara e que, além disso, a gente vai fiscalizar para verificar se o senhor Eduardo Bolsonaro não vai pedir ressarcimento de passagem ou de despesas durante esse período. A Câmara não pode pagar esse tipo de diversão, entre aspas, golpista de quem disse que estava lá para levar pendrives enquanto estava se divertindo. E aproveitando esse momento também, presidente, já que disponho de três minutos, eu quero dizer que a deputada Carla Zambelli foi para as suas redes incentivar um golpe de Estado, que ela seja devidamente responsabilizada. Inclusive, a bancada do PSOL já tem no Conselho de Ética um processo contra a deputada e ela tem ainda uma diplomação pela frente. Ela não merece, politicamente, um diploma se está fazendo a defesa do golpismo e do não acatamento do resultado das eleições. A mesma coisa o senhor Silas Malafaia fez uma fala defendendo um golpe por parte do presidente da República, que seja devidamente responsabilizado. Obrigado. A primeira foi de citar de quem foi o destaque na Comissão Mixta de Orçamento para acabar com o Orçamento Secreto, que foi do PSOL. E a segunda coisa que esqueceu foi que o seu partido também, União Brasil, trabalhou para manter o Orçamento Secreto. Tem cobrado o seu partido. Porque lá na Comissão Mixta de Orçamento, só foram dois votos contra o Orçamento Secreto pela não continuidade. Da representação do PSOL, da deputada Fernanda Melchiona e do deputado Elias Vaz.